Eu voltei para dizer para vocês, nós vamos voltar a fazer 2 milhões de casas desse país, do Minha Casa Minha Vida. Eu voltei para dizer no estado do Amazonas, nós vamos fazer energia para 150 mil pessoas que ainda não têm energia. No outro governo, nós fizemos energia para 16 milhões de pessoas. Só é contra o Luz para todos, quem não sabe o que é trabalhar com o candeeiro, quem não sentiu a fumata do querovênio no nosso nariz. Quem gosta disso pode ser alguém que venda óleo disso, mas o povo quer Luz. E a coisa mais bonita é que muitas vezes os turistas vão para Paris para ver a Cidade Luz, como é chamada Paris. A partir de agora, a Cidade Luz chama-se Parintins.